Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você Meu casamento foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito Eu queria tirar você da minha vida Esquecer que um dia eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Então como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Viviane Batidão Sucesso DJ Betinho Isabelense Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de todas as formas Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você Meu casamento foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito Eu queria tirar você da minha vida Esquecer que um dia eu já te encontrei Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Viviane Batidão Me diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Viviane Batidão Me diz como é que eu means Eu vou tegrar O estilo Tchau reas Víjeos Víjeo es Víjeo 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 proposals Ó Víjeo 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 No